A CIDADE NO BRASIL Senhor Consul, é uma honra e um prazer receber a V. Exª aqui em Havana. Eu sou o Esteves, funcionário do Consulado Português. Muito prazer. Bom dia, Sr. Consul. Dormiu bem? Razoavelmente. E enquanto há bagagem, o malão com a minha roupa já chegou? Lamento informar a V. Exª que ainda não. General Robert Bidwell, americano. José Maria S. de Queiroz, consul de Portugal e acabado de chegar. Sra. Exª, o Sr. Capitão-General deseja as boas-vindas ao Sr. Consul. E convido a V. Exª para almoçar depois da manhã no Palácio do Governo. E agora, o que é que eu faço, Esteves? Sem roupa, o que é que eu faço? O nosso consul em Havana. Estreia sexta-feira à noite, na RTP1.